Essa é a nova letrinha, olha só o que eu vou te falar Essa é a nova letrinha, o bagulho é marolar Porra, eu levo no peito geral, cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui E aqui nessa carcassinha, olha aqui Porra, eu levo no peito geral, cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui E aqui nessa carcassinha, olha aqui Se esconde, mano, não pode Se esconde, mano, não pode E o Magrinho? Ele marola E o Magrinho? Ele marola Se esconde, mano, não pode Se esconde, mano, não pode E o Magrinho? Ele marola E o Magrinho? Ele marola Quando a onda tá máxima, nós ficamos o quê? Travadão, não é? Ele marola E o Magrinho? Quer mais doido que a onda? E o Magrinho? Quer mais doido que a onda? Ele marola E o Magrinho? Ele marola Essa aí é a nova letrinha, olha só o que eu vou te falar Essa aí é a nova letrinha, o bagulho é marolá Olha os E3 do Youtube, tá mais famoso que o RedTube, viado Porra, eu levo no peito geral cara, porra, eu levo no peito geral cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui, e aqui nessa carcassinha, olha aqui Porra, eu levo no peito geral cara, porra, eu levo no peito geral cara E aqui nessa carcassinha, olha aqui, e aqui nessa carcassinha, olha aqui Se esconde mano, não pode, se esconde mano, não pode E o magrim, ele marola, e o magrim, ele marola Se esconde mano, não pode, se esconde mano, não pode Ele marola Ele marola Ele Marola Ele Marola